É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão O beat é a música Vai, 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 perereca cai Vem sentando, vem sentando Vai, vai, vai piranha, brota Vem brotar a caixota Vem de recabunda com os moleque soca soca Vai piranha, brota, vem brotar caixota Vem de recabunda com os moleque soca soca Vai piranha, brota, vem brotar caixota Vem de recabunda com os moleque soca soca Cai perereca, cai, cai, cai na piroca do pai Cai perereca, cai, cai, vai na piroca do... Bota o bique, o beck e o beat, caralho! P7, moleque é da hora, pega as piranha, depois ele joga fora. P7, moleque é da hora, pega as piranha, depois ele joga fora, pega as piranha, depois ele joga fora, pega as piranha, depois ele joga fora. Cai na piroca do pai, pai pai perereca cai, cai na piroca do pai, vem sentando, vem sentando, vem sentando, cai na piroca do pai. Pai piranha brota, vem brotar caixota, vem de recabunda com os moleque soca-soca, pai piranha brota, vem brotar caixota, Vem de recabunda, com os moleque soca soca Vai piranha, brota, vem brotar cachota Vem de recabunda, com os moleque soca soca Cai, perereca, cai, cai, cai na piroca do pai Cai, perereca, cai, cai, vai na piroca do... Aê, Sate! Rota o Bic, o Bec e o Bic, caralho! O B7, moleque é da hora, pega as piranha Depois ele joga fora